A gente recebe aqui no estúdio o cantor Juninho Aguiar, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Juninho. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Tá, apresenta o pessoal que tá aqui contigo hoje. Opa, aqui no surdo e na cuíca tem o Chiquinho, tá? Chiquinho das Neves. Sim. No Rebolinho ou Tantanzinho tem o Bento, grande músico também. Tiago no pandeiro. Tenho aqui também o Lalico, o grande mestre, fera de cavaquinho. E o Marquinhos, nosso violonista. Que legal. E você, Juninho Aguiar? Opa, muito obrigado. Juninho, fala um pouquinho sobre sua carreira pra gente, conta a sua história. Olha, eu toco desde pequeno, né? Eu aprendi com o meu pai. E aí, decidi seguir essa carreira. Sempre no samba ou tem uma mesclada aí de ritmos e de sons? Sim, GMPB, gospel também. O seu pai também tocava samba? Tocava samba. A primeira escola foi o samba. Ah, que legal. Fala pra gente agora, como é que é essa história de ser ator, né? Você também mistura tudo aí, já fez alguma participação especial, como é que foi? Eu participei de um musical, né? Na Associação Opereta, que fica em Poá, e a gente fez o Don Quixote, né? O Homem dela Mancha. E como é que foi? A experiência? Foi maravilhosa. Soma muito e agrega muito valor à música, aos palcos. Você já veio aqui uma vez, né? Já participou aqui do Fique Ligado. Você também faz parte de um outro grupo e também tem uma carreira paralela. Como é que é isso? Exato. Além do meu trabalho, eu acompanho o artista Roberto Ferreira, um grande cantor, né? Que canta mais o samba raiz. E eles sempre tocam com você, esse grupo? Sim, sempre estão conosco. Ah, que legal. Falando dessa história da carreira de ator, né? Ajuda um pouquinho a perder esse friozinho na barriga, né? Da apresentação. Você estava falando aqui um pouquinho, ficou um pouquinho nervoso. Como é que é isso? O friozinho sempre rola. É indiscutivo, assim. Sempre desse friozinho na barriga, né? Mas ajuda bastante. Ah, legal. Agora, você quer ser cantor ou quer ser ator? Quero ser cantor. Ou quer ser os dois? Como é que é? Quero ser cantor. Quero ser cantor. Tenho vontade ainda de fazer teatro para aperfeiçoar mais. É muito bacana. Com certeza, né? A impostação da voz, isso ajuda muito, né? E você aqui de São Paulo? Sim, sou de São Paulo. E como é que está, Juninho? Você tem agenda? Tem show marcado para esses dias? E como é que está a tua agenda? Eu vou fazer um show no dia 22 do 9 na Opereta, que foi onde eu fiz as artes cênicas. Ah, legal. E essas músicas são autorais ou são músicas de outros cantores? São todas autorais. Eu lancei agora o meu EP, né? Com cinco canções. Ah, legal. Mais focado ao samba e pagode, mas eu tenho aí mais de 200 canções. Nossa. Caramba, olha só. Desde os 12 anos compondo. Que bacana. E essas músicas, elas estão em disco físico, estão nas plataformas digitais? Como é que o pessoal faz para encontrar o teu som? Estão nas plataformas digitais. O meu EP com as cinco canções, né? Fervorosa Paixão, que a gente vai cantar aqui hoje. Ah, legal. E as músicas, que você disse desse EP, é tudo relacionado ao samba ou dá uma misturada também? Tudo relacionado ao samba. Com foco no samba e pagode, né? E qual que é a dificuldade de incompor samba que você tem, assim, maior? Pelo menos parece que não tem, né? 200 músicas é bastante. Mas para a gente que não tem muita, assim... Intimidade com o som, né? Olha, o samba, ele faz parte da nossa vida, né? Então, se torna um pouco fácil por esse sentido, né? E ele traz grandes propostas de composição. A Fervorosa Paixão é uma delas. Que a gente vai apresentar hoje para vocês, tá? Qual que é a sua grande inspiração, assim, um músico? Que seja a sua grande inspiração. Além do Roberto. O Roberto é a grande inspiração. Mas eu gosto muito de Cartola, Noel Rosa. Zeca Pagodinho. Xande de Pilares é um pouquinho mais dessa nova geração. Mais recente, né? Legal. Para terminar o programa, vai tocar o quê para a gente? Fervorosa Paixão. Tá certo, gente. Vamos ouvir. Fique ligado, termina aqui. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Um ótimo feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando o nosso amor se iniciou Foi que percebi que tu eras minha paz Era muito mais que um motivo pra sorrir Minha atração, fervorosa paixão Devo assumir, tu mudastes minha história E contribuiu com todas minhas vitórias No momento em que a dor feriu meu coração Devo admitir, tu foi a consolação O amor que mudou a minha vida A luz que me mostrou a saída A flor que brotou do coração É pra ti essa canção Ofereço a ti A mais linda melodia E clamo Nunca saia da minha vida Samba É pra ti essa canção Quando o nosso amor se iniciou Foi que percebi Que tu eras minha paz Era muito mais que um motivo pra sorrir Minha atração, fervorosa paixão Devo assumir, tu mudastes minha história E contribuiu com todas minhas vitórias No momento em que a dor feriu meu coração Devo assumir, tu foi a consolação O amor que mudou a minha vida A luz que me mostrou a saída A flor que brotou do coração É pra ti essa canção Ofereço a ti A mais linda melodia E clamo Nunca saia da minha vida A samba É pra ti essa canção Só pra ti essa canção O amor Que mudou a minha vida A luz Que me mostrou a saída A flor Que brotou do coração